É interessante, é uma maneira que as pessoas têm que entender o que essas pessoas fizeram para que algumas coisas hoje estivessem acontecendo do produtivo. E a Alvorada aproveita o momento do Carnaval para sempre estar homenageando. Para além do Carnaval, a Alvorada sempre tem esse toque também nas suas ações sociais, sempre buscando falar de algumas coisas que nos representam. E quanto à questão das bandas, eu acho que é básico a competência dos caras. Eu acho que eu não vou deixar nunca de trazer essas pessoas tomando a prata da casa, estarem dentro da Alvorada, porque todo mundo sabe que a Alvorada não é demagogia, a grande atração da Alvorada é o associado. Nós sempre temos como convidados algumas pessoas que realmente fazem o que a gente nos propôs a fazer, que é o samba. Porque, como eu digo, no Alvorada, samba não é opção, é regra. Sim. E o samba tem que ser de boa qualidade. O samba, para todas as classes, certo? Que nunca se ouve das pessoas com besteira e bombeira. Então, enfim, é muito criterioso essa escolha que nós temos em trazer os nossos convidados para o nosso Carnaval. Afinal, são quantos anos da Avenida já? 44 anos. É o mais antigo bloco de samba. Exatamente. Então, eu tive a oportunidade de agradecer a Igreja Gonzaga dos Pretos, os que comandam, certo? Porque, na realidade, eu já tive essa oportunidade com o Bate-Folha, o Manso Bantu Coenquim, nos 100 anos, e eu achava que as pessoas, pelo estilo conservador, não iam deixar levar para o Carnaval, falando de uma casa com tanta importância, com o candomblé, certo? Mas deixaram. Lógico que nós sentamos e escrevemos uma pauta do que poderia ser dito, falado, desenhado, enfim, exposto. Daquela casa de 100 anos, hoje, com o 103, com um momento tão difícil de resistência, há 100 anos atrás. Depois, nós fizemos a Sociedade Protetora do Desvalido. Hoje, são de... De 100 anos para cá também, ano passado. Hoje, nós estamos sempre vindo aqui. Eu quero vir mais vezes aqui, porque eu acho que o Alvorada até tem... Tem história para contar. Tem história, tem história. E agora, graças a Deus, nós estamos indo para a Igreja Religiou, para a Católica, falar da Irmandade Rosário dos Pretos, certo? Que eu disse, se a Pai disse, é que a rapaziada vai... Mas, enfim, eu arrisquei. E graças a Deus, a própria Venerável Ordem nos abençoou, e nós vamos estar levando para o Carnaval da Bahia, essa homenagem, talvez tardia de alguma entidade no Carnaval, mas, de certa forma, merecedora. Eu agradeço muito a compreensão e a liberação de poder fazer essa homenagem. Nos dá esse prazer de fazer essa homenagem. Obrigado. Obrigado.